MÚSICA 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 Pensar em tanta coisa Parece que a coisa Vai de novo a pior Acendo é tudo Como Vivo e desespero Parece maior E a sensação O que eu tenho é que os sabores acertam Não dá a guerra a pegar E agora Dá-me tudo Dá-me, dá-me aquilo Dá-me, dá-me sonhos Dá-me, dá-me brilho Dá-me, dá-me tempo Dá-me, o que eu posso ser Dá-me, dá-me dor Dá-me, o que eu posso ser Dá-me aquilo que eu te dai Dá-me aquilo que eu te dai Dá-me aquilo que eu te dai Da-me que eu quero te dar Da-me que eu quero te dar